Fala galera do Junior Manela, eu sou o Juninho E tamo começando mais um vídeo aqui no segundo canal Então você que não é novo ainda, se inscreve aí logo no canal Clica aí no botão vermelho inscrever-se Pra gente bater logo 2 milhões de inscritos o mais rápido possível Você tem aqui Coloca Coloca, coloca pra gente ver Está louco, olha isso aqui Coloca, coloca, coloca Meu Deus E você vai conseguir bater balãozinho, vai Galera, chuteira do Rocinho Meu Deus, nem cabe Coloca É assim, fina e grande Entra aí Meu Deus do céu Vamos ver ela de chuteira, vai ser engraçado Galera, printa e marca a gente no Instagram E na hora que ela estiver de chuteira Meu Deus do céu Amarra, amarra Amarra, amarra Vai ficar legal, vai ficar legal Galera, tira print, marca a gente Se liga que engraçado que ficou Olha isso O pé está maior que o corpo Olha isso Anda, Manoela Descila Joga a bola, joga a bola Pega a bola Pega a bola Pega a bola descila ali Olha isso aqui Peraí, peraí Deixa eu mostrar o tanto que ficou pra fora Vai, pega a bola descila Pega a bola, pega a bola Pega a bola Peraí, conduz a bola Conduz Conduz ela Vai pra ela Dribla, 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 dribla Dribla todo mundo Vai Vai dentro Peraí Tô boa Bate o balãozinho Vai Vamos ver o balãozinho Vai Vamos ver quando ela consegue Imagina você bate um monte Um, dois, três Quase Vai Focou a pontinha Vai Um, dois Vai, vai, vai Continu Que ruim Vai Um, dois Nossa Cancela Vai lá se arrumar do jeito que você quiser Partiu o campo Que vocês pediram bastante Mais um desafio entre irmãos Lá no campo Bora Te dou É Se você não me dá Um mês Um mês de açaí Se você defender Se você não me dá Eu vou te bater Minuto Vai Vai De novo Vai 100 reais de açaí Vai Que dependência 100 reais de açaí Vai Que dependência 100 reais Vai me dá Vai me dá Para aí Para aí Você é boa Você é boa Você é boa Você é boa no gol Você vai me dar Bom galera Então já estamos aqui no campo E vamos começar o vídeo de hoje Se estiver liberado aí os comentários Você vai comentar bastante Qual tipo de vídeo você quer no campo Porque a partir de hoje Toda sexta a gente grava Dois ou um vídeo no campo Vai ter react Que vocês estão gostando muito Trollagem E tudo mais Fechou? Estamos pegando aí o jeito E a cara do canal Estou muito feliz por isso Então se inscreva Para a gente bater logo 2 milhões de inscritos Você que gosta de vídeo no campo Com a minha irmã Vai ter bastante Fechou? Então você tem que estar inscrito E se não estiver liberado Você vai deixar o like E depois vai lá Comentar no meu Instagram Que é Juninho Manela Com dois L's Comenta na última foto Ou manda no direct Que eu estou lendo tudo Todos os dias Para ter essa interação com vocês Que são os inscritos preferidos Que eu amo demais Eu amo vocês E vai lá e segue a Manu também No Instagram Manuela Manela Com dois L's Ela fez um pedido inusitado Pediu para ir no gol Falou que gosta de ir no gol Será que minha irmã é boa no gol? Na linha Já dá para ter uma ideia De como ela é Mas será que ela é uma boa goleira? Vamos descobrir agora né? Vamos lá Vamos fazer uma série de desafios E quem perder Paga castigo Do jeito que vocês gostam Primeiro chute que eu vou chutar Vai ser por distância Tá bom? Eu vou começar Lá do outro lado E vou encurtando Primeiro lá Três chutes Eu tenho que fazer pelo menos dois gols Mãe Como está muito longe Você vai pegar mais perto da Manuela Para pegar a defesa Então Manu Por que você quer ir no gol? Ah Porque Quando eu jogo no gol Assim Eu jogo do adebol Daí quando eu jogo Daí eu seguro a bola bem Assim Tá confiante? Mais ou menos Porque eu nunca fui no gol Mas já fui segurando as bolas Vai lá hein Preste atenção Bom Ele vai começar lá daquele gol Com três chutes Ele tem que acertar pelo menos dois E ela tem que defender Primeiro chute Primeiro chute Gol hein Primeiro chute Tá lá Nossa Foi mais alto Olá Foi Se eu fizer agora Acho que chute Consegui segurar a bola Já ia sair Já ia sair fora mesmo Mas eu segurei no meio Terceiro chute Tem que fazer Terceiro Tá preparada? Vai! Vai! Ah! 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 Trave! Ah! Não ganho essa Que defesaça! Que defesaça! Eu não sabia que você era boa assim no gol Você tem coragem de pegar na bola Mano, essa bola, galera Bem rápido e caindo lá de longe Nem dá pra ter noção de onde ela vai, né? Mano, que defesaça! Na primeira escala você ganhou Temos mais quatro Vamos um pouquinho mais pra frente Um pouquinho agora vai ficando mais difícil Vai, mano, rápido! Ah! Como tem castigo no final Eu tava quase me esquecendo Deixa aí nos comentários Pra quem você tá torcendo E quem você acha que vai ganhar Tá bom? Torce por mim Ou então Se não tiver Vai lá no Instagram E comenta lá Vai! Segunda Três chances Galera, ó Eu tô no segundo estágio E vocês tão vendo que ela tá defendendo Ela é uma boa goleira Tá me surpreendendo A partir de agora Segundo Terceira no pênalti E o último, claro que eu não vou chutar tão perto lá Vou chutar um pouquinho pra frente do meio de campo Porque daí fica muito fácil Mas ela tá me surpreendendo Véi, a partir de agora eu vou apelar Vai! Vamos lá então Segundo chute Ela já pegou o primeiro É três Pulaço de curva extrema Vamos! Que eu não posso mais perder Um a um Um a um Vai! Pra decidir agora, hein? Pô! Que golasco! Vem em mim, papai! Cadê a goleirinha? A goleirinha, a Manuela! Um a um! Primeiro ela ganhou O segundo eu ganhei Vamos pro terceiro E depois pro outro Agora é do meio, hein? Mudança de plano Terceiro e último Até porque se eu for mais perto que isso Não tem mais como eu errar Pode vir de trás Quem será que vai ganhar? Três chutes, hein? Pode ir, Manu? Quero ver agora, hein? Agora tá difícil Vamos, goleira! Você não falou que era boa? Não! Preparada? Vai! Vai! Ela vai na curva da bola 1 a 0 Se eu fizer mais um Acaba E eu sou o campeão Vai! Vamos lá Vamos ver se ela defende Pode ir! Ai! Defendeu! Ela é boa Até que no gol É até que ela é boa no gol, mano Tá me surpreendendo Vamos pro último chute agora E eu vou soltar a mão, mano Vai! Soltei-lhe a mamona Soltei-lhe a mamona Soltei-lhe a mamona Mas ela ganhou Ô Manuela, o que que aconteceu? Foi forte o chute? Eu enfri a mão Foi forte o chute? Foi, eu enfri a mão Soltei-lhe a mamona nela Você não ganhou, você perdeu Vai, joga mais uma Vai, só mais uma Só pra ver quem... Não Vai, agora vai Último chute, então Vou chutar de esquerda pra você, ó Galera, só pra encerrar Só mais um chute Vocês viram que a encheu o pé A bola fez curva e foi gol Vou chutar de esquerda aqui pra acabar, ó Um chute só Ó! Que que é isso, véi? Não é que ela defendeu mesmo? Bom, vai até agora Quero ver Quero ver, vai! Ó! Não é que ela joga bem a Tec no gol? Deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? Ou então comenta lá no meu Instagram e no Instagram dela Vem aqui, Manu, pra gente encerrar Só cuidado com o gol de cobertura Os anos Vai, vem! Eu tenho que dar um desconto porque ela tá sem chuteira Sem roupa de jogar bola Beleza? Parabéns Jogou bem no gol a Tec Se inscreve aí no canal Tamo junto Vídeo todos os dias às 19 horas Um beijão A gente ama vocês E é nóis Querem mais vídeos da Manu no gol? Querem mais vídeos no campo? Like, se inscreve Partiu! Vídeo!